Fala gente, vamos aprender a música Eu Navegarei, que ela voltou aí as paradas do sucesso por conta da Gabriela Rocha Mas ela não tem nenhuma novidade, né? A novidade, a questão principal é a tonalidade, que ela se encontra em Sol sustenido menor Então nós vamos ter os seguintes acordes dessa música Sol sustenido menor, Fá sustenido maior, Ré sustenido maior, Dó sustenido menor e Ré sustenido maior E volta pra cá, pensando por compasso, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então eu já gravei aqui pra depois demonstrar o que eu quero falar pra vocês Sobre a escala dessa música, né? Porque é o seguinte Aqui eu já demonstrei O ritmo é muito simples Não tem muito o que fazer Se for tocar linhas de guitarra Tem que pensar em tríades, né? Então só tríades aqui já resolve muita coisa pra essa música, né? Agora se for pensar no violão, digamos assim Eu posso tocar Então nessa versão da Gabriela Rocha é nessa tonalidade Antigamente a gente tocava muito em Mi menor ou em Lá menor Então vai muito da voz, obviamente E pra ela combinou melhor com Sol sustenido menor Ok, agora o que a gente precisa saber na questão de improviso Na questão da escala pra essa música Essa música tá em Sol sustenido menor Só que quando chega no Ré sustenido maior Aqui no acorde A gente vai ter que alterar uma nota Da escala de Sol sustenido menor natural Porque Sol sustenido menor natural É a mesma escala de Si maior Agora Sol sustenido menor Então a primeira Toda a música Todos os compassos Com exceção dos dois últimos A gente vai utilizar Na escala de Sol sustenido menor Natural Só que quando chegar no Ré sustenido Eu vou alterar pra Sol sustenido menor Harmônico Olha só Foram dois primeiros compassos Outros dois compassos Agora vai mudar Percebe que na hora de improvisar Eu tenho que sacar isso daqui Na hora de criar um arranjo Porque faz muita diferença Esse Sol No Fá sustenido Aqui ó Porque uma coisa é fazer Outra coisa é fazer Tá sacando? É uma diferença de uma nota Mas faz toda a diferença Então na hora que for improvisar Tem que pensar nisso daí Então Vou terminar improvisando Espero que tenha gostado do vídeo Dá o teu like aí O teu curtir O teu coraçãozinho E segue a gente no Instagram Segue a gente no Youtube Youtube.com.br Daniel Chermon Facebook.com.br Daniel Chermon Oficial E aqui no Instagram É Arroba Daniel. Chermon E tem também meu site Daniel Chermon.com Então é isso aí Vamos nessa O que é isso aí É isso aí E aí Eu acho que eu vou fazer É isso aí É isso aí É isso aí Legenda por Sônia Ruberti